A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Vai pegar a estrada e precisa de um mapa para não se perder? Existem apps de localização que não precisam de internet para funcionar. Com eles você evita errar o caminho e ainda economiza dados móveis. E aí, ficou curioso? O TechTudo traz a lista dos programas nesse vídeo. Dá só uma olhada. O Google Maps é um velho conhecido para a maioria dos usuários. O app já vem instalado em celulares com Android e pode ser baixado no iPhone. O que muita gente não sabe é que o programa tem o recurso Mapas Offline, que pode ser acessado no menu principal. Ao encontrar a opção, toque em Selecionar Seu Mapa e defina a área que você deseja fazer download. Os mapas têm prazo de validade de até 30 dias para serem atualizados online. Uma opção para economizar o espaço do celular é baixar apenas as rotas. O Maps.me também funciona no Android e no iPhone. Ele já vem com 23 mapas de cidades brasileiras pré-carregados, que são baixados na primeira vez que o app detecta uma conexão Wi-Fi. Caso precise, o usuário pode fazer download de outros mapas manualmente, do Brasil ou de outros países. A TomTom tem um app de mapas desenvolvido especialmente para o Brasil, e ele funciona apenas em celulares com Android. O programa também possui mapas pré-definidos para download e uso offline. Outra opção para Android e iPhone é o app HereWeGo. Antes conhecido como HereMaps, o programa traz mapas pré-definidos para baixar, com área de abrangência mínima dos estados brasileiros. Mapas de outros países também estão disponíveis para baixar. Após realizar o download, o usuário precisa marcar a opção Usar aplicativo Offline para utilizar o recurso. Gostou da dica? Agora não há mais razões para ficar perdido durante uma viagem ou quando for conhecer um lugar novo. Para saber mais sobre aplicativos de GPS, fique de olho no TechTudo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto